Oi gente, então foi esse meu look escolhido da Renner, com esse saltinho aqui, e é isso. A casa tá cheia de gente, veio bastante convidados e tô bem feliz, animada. E depois eu vou colocar as fotos pra vocês verem aqui no final do vídeo, pra vocês verem a decoração, os convidados e tudo mais, tá bom? Então é isso. Feliz aniversário pra mim! Ai, obrigada a vocês que estão sempre presentes na minha vida, através dos vídeos, comentários e das curtidas. Obrigada! E que a pimenta cereja cresça ainda mais. Beijo! E que a pimenta cereja cresce. E que a pimenta cereja cresce. E que a pimenta cereja cresce. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto